Oi, meus amores! O vídeo de hoje é um dos nossos favoritos aqui no canal, comprinhas da Amaro, mas aquilo que é bom ficou melhor ainda, porque a Amaro está em Black Friday, então vem comigo que eu vou te mostrar as minhas escolhas e como conseguir ainda mais descontos comprando com o Mucupon. Bom, hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, o site da Amaro já está com peças incríveis, com até 50% de desconto, mas desde ontem à noite, no dia 22, os descontos aumentaram pra até 60%, é isso mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês de todas as peças que estão na promoção, já ordenadas ali por maiores descontos, pra vocês poderem aproveitar. Não esquece de me dar aquela forcinha e entrar através do meu link, tá bom? Porque assim a marca consegue ver aí quantas pessoas eu estou impactando, e isso faz muita diferença pra mim poder produzir conteúdo aqui pra vocês no canal. E como eu disse, aquilo que já era bom ficou melhor ainda, porque hoje, no dia 23 de novembro, o dia que este vídeo está indo ao ar, todas, todas as clientes Amaro, novas clientes e clientes antigas, podem usar o meu cupom de desconto pra conseguir, além desse 60% de desconto, mais 10%. Mas amanhã já volta ao normal, tá bom? O cupom volta a valer só pras primeiras compras, e aí ele volta também pra 20%. Então, se você já é cliente Amaro, aproveita pra entrar pelo meu link, que vai estar aqui embaixo, no box de informação e no primeiro comentário fixado, pra fazer suas comprinhas e usar aí, de novo, o meu cupom de desconto pra você arrasar. Agora vamos às minhas escolhas, né? Como eu disse pra vocês, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no momento que eu fiz as minhas compras, elas estavam com até 50% de desconto. Então, os valores que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, são os valores que eu paguei no dia da compra, mas pode ser que ontem, né? Quando eles aumentaram a promoção, alguma dessas peças aí tenham tido um desconto maior. Então, de qualquer maneira, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. Se vocês gostaram de alguma peça, não esquece de clicar neste link pra conferir se o preço continua aí com esse desconto que eu tô colocando aqui na tela, ou se, quem sabe, ele tá ainda maior. Agora vamos pra minha primeira escolha, que é esta que eu já estou vestida. Esse vestido, assim, num tom de lavanda, lilás, bem clarinho, bem suave. Tá super na minha paleta, verão suave. E é uma das cores que eu mais amo. Tá na promoção, tá com 50% de desconto. Então, o preço dele tá incrível. E ele é um vestido muito lindo. A modelagem dele é muito especial, porque tem esse corpo, esse busto de lastec. Então, dá uma desenhada no corpo pra quem não está gravidinha. Vai ficar perfeito, veste super bem. E pra quem tá gravidinha, assim como eu, também é uma ótima opção, porque é um vestido que vai ser muito bem usado, tanto agora na gestação, né? Porque tem bastante espaço ali pro seio crescer, pra barriga crescer, como depois também vai ser um vestido muito prático pra usar no dia a dia. O tecido, ele lembra um tecido de camisaria. Então, é um tecido bem gostoso, nobre. Ele é um tecido fresco, não é um tecido quente. Eu amei o detalhe dessa manga bufante. Traz um ar de romantismo pra peça, que traz um ar delicado. É uma manga bem bufante. Tem um elástico aqui, né? Pra segurar no decote. Eu tô usando o tamanho M, mas eu acho que o tamanho P teria ficado melhor aqui, principalmente na manga, teria ficado mais ajustada, mas aí eu acho que não serviria na barriguinha. Por isso que eu peguei o tamanho M. Outro detalhe incrível dessa modelagem, é que essa saia, apesar de ser longa, né? Ela não é muito ampla. Então, ela não cria muito volume na região do quadril, na região ali da cintura. Então, se você gosta de uma coisa romântica, mas não quer trazer volume ali embaixo, pra parte de baixo do seu corpo, né? Pro quadril. É um vestido muito legal pra se apostar nisso. E outra vantagem que eu amo nesse vestido, é que ele tem bolsos. Então, ele além de lindo, ele é muito funcional. Eu adoro quando tem bolso no vestido. Acho que, além de chique, a gente consegue colocar as coisas ali, sei lá, um elastinho de cabelo. Às vezes vai parar pra fazer alguma coisa, consegue pôr o celular. Eu acho isso super prático. Seguindo pra minha próxima escolha, mais um vestido. Esse vestido também longo. Maravilhoso, gente. Eu estou apaixonada por esse vestido, porque ele tem uma modelagem muito fluida, muito fresquinha. Mais uma vez, perfeito para quem está gravidinha e para quem não está gravidinha, que mora em regiões quentes do Brasil, que precisa, né, de peças aí bem fresquinhas. Ele tem uma alcinha regulável, então a gente consegue regular a altura do vestido. E ele é bem decotado, assim, o decote dele na lateral, na frente, é bem amplo. Então, eu usei com um top lilás pra poder fazer uma brincadeira aí com o lilás e o vermelho, né? Esse tom de vermelho fechado tá maravilhoso, chiquérrimo. E a sandália também é lilás. Daqui a pouco eu falo da sandália. Esse tom de vermelho, ele é um tom de vermelho um pouco mais frio, um pouco mais sóbrio, o que deixa o look mais elegante. Então, se você, dependendo da ocasião que você quiser usar, rola super fazer uma sobreposição, colocar uma camisetinha por baixo, usar com tênis, ficar bem descontraída. Dá pra você marcar a cintura com um cinto de fivela, se você quiser, né, se você não tiver com a barriguinha ou se você tiver com a barriguinha também. Rola aí por um cintinho especial, colocar um cinto dourado, um cinto de corrente, vai ficar lindo. Eu até coloquei, vou pedir pro Luca colocar aqui do lado uma imagem, que eu amarrei um lenço, mais ou menos no tom do vestido ali com alguns detalhes de estampa, pra poder marcar a barriguinha, porque eu queria marcar a barriguinha de grávida, mas pra você que não tá gravidinha, você pode marcar a sua cintura e ficar com a silhueta mais feminina, vamos dizer assim, mais sensual. Eu acho lindo também, adoro marcar a minha cintura, e na minha opinião, é um vestido perfeito pras festas de final de ano. Provavelmente ele vai ser o meu escolhido pro Natal, porque eu amo passar o Natal de vermelho, ou de tons ali próximos do vermelho, e esse tom de vermelho tá simplesmente maravilhoso. Lembrando que ele também tá na promo, tá? Tá com 10% de desconto, já dá uma baita ajuda, porque o preço dele tá maravilhoso. Próxima escolha foi esse pijama azul. Gente, primeiro que esse tom de azul tá simplesmente maravilhoso, eu achei muito alegre, muito leve, e ao mesmo tempo elegante. Esse detalhe do viés no pink deu um toque super feminino também pra peça, um toque muito especial. É um conjunto de pijama, né, de calça e camisa de manga comprida. Eu sei que no verão é mais difícil, assim, usar, né, peças de manga comprida, de calça, mas eu gosto de dormir de peças de manga comprida e calça, principalmente nessa época, porque a gente acaba juntando muitos parentes em casa. Então, eu acho que é uma roupa que é tranquila, assim, pra você levantar da cama e tomar café com a família, ou às vezes, se precisar, se apertar em algum lugar, dormir na sala. Eu sempre prefiro dormir de calça, pelo menos. Ou manga curta, ou manga comprida, não me importa, porque eu sou bem friorentinha, principalmente à noite. Eu amei esse pijama. O tecido dele, apesar, né, de ser manga longa e calça comprida, é um tecido bem levinho, bem gostoso, então, bem macio, né, nada peniquento, super confortável, e é com certeza uma escolha maravilhosa também na promoção. Neste momento, ele tá com 50% off, então, sério, gente, vale a pena a gente investir aí nesse conjunto lindo. E mesmo se você não gosta de usar, assim, no verão, peças de manga comprida, calça comprida, eu acho que vale a pena comprar pra guardar pra usar no inverno. Eu tô usando o M, mesmo gravidinho, eu achei que ficou muito bom. Se eu não estivesse grávida, eu pediria o pay, eu acho que ia ficar perfeito também. Depois eu acho que eu vou usar o M por um bom tempo, né, porque até o corpo voltar, demora. E eu amei que ele é de botão, porque vai facilitar na amamentação. Pensa em tudo. Próxima peça escolhida da Black Friday da Amaro é essa saia nesse tom de mostarda. Maravilhoso! Sério, gente, eu tô apaixonada por essa saia. É uma saia, mais uma vez, fluida, com tecido gostoso. Essa modelagem em camadas tá muito em alta agora no verão e vai permanecer. Na verdade, ela começou ano passado e tá super forte agora, vai permanecer por vários anos. É uma modelagem que favorece muitos estilos de corpo, mesmo quem tem bastante quadril, porque o jeito que ela foi montada, principalmente essa primeira camada, ela não é cheia de pregas, então ela não cria volume. Ela dá ali uma desenhada na silhueta, fica super bonita, é de elástico, que é super confortável. Eu tô usando o tamanho G por causa da barriguinha, né? Se eu não estivesse grávida, eu teria pego o tamanho M. O tecido dela tá muito lindo, muito gostoso, super macio, ele parece um crepezinho de linho, tem esses detalhes de textura. Eu fiquei encantada. Quando eu vi pessoalmente, eu achei mais linda ainda. No site, a gente já acha a saia bonita, mas quando você olha pessoalmente, o acabamento do tecido, a textura, o caimento, é muito maravilhoso. E é um tecido que assim, mesmo amassadinho, sabe? Quando a gente senta, levanta, é um tecido que continua bonito. Então, eu achei uma pedida ótima pra gente usar no trabalho, no dia a dia, no verão, até por cima de um biquíni, se a gente quiser, porque é uma saia levezinha. Ela tem um forro, então não fica transparente, a gente pode usar super tranquila, eu tô apaixonada. Essa saia, no momento que eu comprei, ela estava com 20% de desconto, então também achei que tava valendo muito a pena o preço dela, pelo tanto que eu vou usar, com certeza, vai se pagar super. Eu acho que super rola combinar com uma jaquetinha jeans, uma bota, depois quando começar a esfriar, chegar à meia estação, uma peça bem coringa. E aí, eu combinei esta saia com essa blusa de tricô, essa blusinha, né, esse top de tricô que eu cheguei a mostrar pra vocês no meu vídeo de provador. Eu não resisti, fiquei com essa branca e fiquei com a beijinha também, que eu mostrei lá no vídeo de provador. Eu fiquei apaixonada, gente, pela qualidade da linha dessa blusa. É muito macia, e ao mesmo tempo em que ela é de linha, ela consegue ser muito fresquinha. Então, se você mora numa região mais quente, tá, agora, começando o verão aí, sério, pode comprar, porque realmente é uma peça fresca. Apesar de ser de linha, de ter uma manga mais compridinha, o que eu adoro, porque ajuda, né, a dar uma disfarçadinha no braço, mas quando tá mais cheinho. É uma peça muito fresquinha, muito macia, muito confortável, não pinica nada. Tem esse decote canoa, que ao mesmo tempo que dá um toque ali, que mostra um pouquinho de pele, é um decote super discreto, um decote confortável pra gente poder usar no dia a dia, porque ele fica firminho, ele não fica saindo do lugar. Então, assim, quem precisa de umas blusinhas básicas que combinam com tudo, vale a pena apostar. Eu apostei na branquinha e na beige, como eu falei, mas tem outras cores, então se você precisa desse tipo de blusa, assim, no dia a dia, sabe, pra conectar o look, pra usar com outras peças mais chamativas, é uma super aposta. Essa, infelizmente, não está na promo, não está na Black Friday. De qualquer forma, pela qualidade do tecido, pela qualidade da linha, eu achei que valia muito o investimento e provavelmente eu vou comprar mais cores. Bom, antes de voltar pra Black Friday, que eu ainda tenho itens que eu comprei na Black Friday, eu vou falar de mais duas peças que eu comprei no... Fazendo o provador, né, do começo do mês. Vou deixar o link aqui pra vocês, o provador pra vocês verem as peças lindas que eu provei e quem sabe adquirirem. Eu escolhi mais dois vestidos. Esses, no momento que eu comprei, no momento que eu estou fazendo o vídeo, mais uma vez, não estão na promoção. Não sei se vão entrar, então, se você gostou, dá uma conferidinha aqui embaixo nos links, tá bom, que eu vou deixar pra vocês. Mas são peças que, mesmo fora da promoção, eu achei que valia muito a pena, porque eu vou usar muito. Tanto que eu já usei, gente. Desde o dia que eu fiz o provador, já postei várias fotos com eles no Instagram. Maravilhosos. Vou começar falando desse amarelo limão aí, é um limão, amarelo super aceso. Eu nem gosto de tons vibrantes, mas esse vestido em especial, eu, quando fui na Guide Shop pra pegar umas coisinhas, vi ele no corpo de uma moça. Ela tava experimentando e ela tava bronzeada. gente, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu que tô gravidinha, não fico com o mesmo caimento, o caimento nela ficou mais lindo ainda, mas ainda assim, mesmo no meu corpo gravidico, assim, com barrigão, eu tô achando ele o máximo, ele é super confortável, ele tem essa alça mais grossa, né, de elástico, assim, então se você quiser usar com top por baixo, super rola. Eu tô usando sem, porque ele não é nada transparente, e enfim, super fresquinho, uma cor alegre, vibrante, como vocês podem ver aí, eu combinei com, de novo com a sandália que eu já falo dela, no lilás, e ficou uma combinação de cores lindas, super alegre, então eu tenho certeza que eu vou usar o verão inteiro, porque além de ser super fácil de vestir, a gente coloca lá, tá pronta, ele é muito lindo, e dá um pop, assim, sabe, no nosso look, no nosso dia, eu coloco esse vestido, eu já fico feliz, é impressionante. Eu me sinto linda com ele, e nem gosto de amarelo, pra vocês terem uma ideia, mas enfim, super investi, e acho que vale muito a pena. Agora, pra finalizar as roupas, o último vestido que eu escolhi no pink, e fiquei com o pink também, mas como o pink tá esgotado no site, acho que só tem uma numeração, é o extra grande, eu acho, eu nem cheguei a provar aqui pra vocês no vídeo de comprinhas, mas tá lá no meu Instagram, tem foto, pra vocês conferirem. É um vestido que eu estou simplesmente encantada com a modelagem, mais uma vez, pela facilidade, sabe aquele vestido que a gente coloca, e fica pronta, e fica linda? Por isso que eu peguei nas duas cores, peguei no pink, e peguei no verde. O verdinho ainda tem, então aproveitem, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, mas já esgotou o vermelho, já esgotou o pink, corram, senão vocês vão ficar sem o verde também. Eu amo esse decote dele, que é profundo, mas que abraça o seio, ele tem uma modelagem muito confortável, então ela abraça o seio, mesmo que você se movimente, que você se mexa bastante, ele não mostra nada, não vai te revelar nada. Se você quiser usar com um top, também fica super bonito, eu usaria, sei lá, esse verdinho com um top lilás, acho que ficaria uma combinação de cores muito legal, muito interessante, e inclusive acho que em breve apareço assim por aí no meu Instagram, então se você não me segue ainda por lá, aproveita para seguir, que eu posso mostrar por lá para vocês, como que eu vou fazer essa combinação de cores, mas um tom também, sei lá, de amarelinho, ia ficar lindo, enfim, um top de renda ali embaixo, vai ficar maravilhoso. Mas se você não quiser usar com um top, ele é confortável para usar sozinho, pode ficar tranquila. Eu amo esse recorte que ele tem aqui nessa lateral, que faz um desenho no corpo. Como eu estou gravidinha, é legal, porque ressalta a barriga, mas para quem não está grávida, esse vestido fica simplesmente tudo no corpo, ele é muito perfeito, muito maravilhoso, e assim, longo, né, vestido longo, confortável, fresquinho, para mim é tudo, tudo que eu preciso na minha vida. Sigo apaixonada por ele, acho que vale a pena o investimento, então aproveitem. Agora vamos falar de itens que não são roupas? Vou começar falando da sandália lilás, essa daqui, está inclusive na minha mão, essa sandália lilás maravilhosa, que eu usei em praticamente todos os looks que eu mostrei para vocês, acho que teve só o pijama que eu não usei e a saia mostarda, que eu usei em um outro calçado da Amaro, também vou deixar linkado para vocês aqui embaixo, calçado fofinho, delicioso, mas essa sandália aqui, gente, sério, ela também está na promoção com 15% off, e sério, é uma peça assim que a gente coloca no pé e ela é super confortável, as Anabelas voltaram com tudo, essa modelagem de sandália que a gente já usou tanto, nos verões passados, muitos anos atrás, ela voltou com tudo, o que é maravilhoso, porque a gente tem essa herança, do desejo do conforto que a gente ficou da quarentena, a gente quer peças confortáveis no dia a dia, e essa sandália é super levinha, eu amo essa textura dela aqui no salto, remete um pouquinho àquela cloud, aquela textura fofinha, que também está super em alta, o tom dela de lilás é um tom super coringa, vocês viram que eu combinei com quase todos os looks coloridos que eu usei, é porque cria um ponto, um contraponto de cor, que também vai ser estrela no verão, a gente vai usar muita coisa colorida no verão, que é para trazer um verão mais alegre, mais feliz, para a gente se sentir mais leve, estamos precisando, né, então, sério, eu só peguei o tamanho 36, que é um número a mais que o meu, porque, pezinho de grávida, né gente, estou inchando bastante, então, já estou tendo que tomar mais cuidado na hora de escolher o sapato do dia, aí por isso eu peguei o tamanho 36, mas a forma dela é normal, tá, eu acho que é 35, para quem calça 35, é isso mesmo. agora falando de itens de beleza, que eu aproveitei na Black Friday da Amaro, primeiro item que eu quero mostrar para vocês é essa máscara de Kerastase, é uma máscara da linha Genifique, é a minha linha favorita de cuidados com o cabelo ultimamente, porque é uma linha que cuida desde o couro cabeludo até as pontas, o principal foco dela é ajudar na prevenção e diminuição da queda do cabelo, desde que eu comecei a usar essa linha, gente, no lançamento, eu senti muita diferença, muita diferença mesmo, meu cabelo, tudo bem que agora eu estou grávida, tem uns hormônios que ajudam, mas o meu cabelo mudou muito, ele encheu de novo, mesmo fazendo luzes, sabe, judiando um pouquinho dele, se manteve, parou, diminuiu muito a queda, e eu tenho certeza que é por causa dessa linha, é a linha que eu não fico sem, então eu vi que entrou na promoção ali na Black Friday, eu já aproveitei para garantir mais um potinho para o meu estoque, porque eu sou dessas, quando eu amo o negócio, eu quero usar ele para sempre, e o shampoo eu já tenho bastante, de estoque, então eu garanti pelo menos uma máscara, ela está com 15% de desconto, o que ajuda bastante, Kerastase é um produto de luxo para o cabelo, é uma linha de luxo, uma linha maravilhosa que eu vou ser bem sincera com vocês, depois que você experimenta você não quer parar de usar, porque é difícil achar algo assim tão bom, pelo menos para o meu cabelo foi algo que deu super certo, eu uso há anos, graças a Deus eles são meus parceiros, então eles sempre me mandam também, mas não mandam todo mês, então eu tenho que comprar também, e aí eu estou aproveitando a promoção e garantindo pelo menos mais uma máscara da Gênesis, porque sério, é muito fabuloso, sem contar o cheiro, tem cheiro de mulher rica e jovem, e fresca, sabe, não é aquele cheiro de mulher rica e velha, não, é um cheiro assim delicioso, ainda mais agora no verão, sério, aproveitem, experimentem, se ferrem junto comigo, não vivam mais sem, porque o cabelo fica lindo, e é uma delícia. agora, para finalizar, eu comprei este kit da Banila Co, não estava na promo quando eu comprei, infelizmente ele está esgotado agora no site, no kit veio um sabonetinho, né, de rosto, uma faixa de cabelo muito fofa, para prender, né, o cabelo quando eu estiver fazendo o skincare, e essa balazinha aqui, que era uma das coisas que eu mais estava curiosa para testar, que é o balme de limpeza da Banila, gente, todo mundo, literalmente, o mundo inteiro, que usa esse balme de limpeza, elogia, fala que ele é maravilhoso, é, infelizmente o kit não está mais disponível, mas tem produtinhos da Banila Co na promoção, então eu vou deixar, eles estão com 5% de desconto, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é esse desconto, talvez o desconto esteja maior agora, vocês podem conferir pelo link aqui embaixo, e é isso, aproveitem. Bom, lembrando, recapitulando, quem comprar hoje, quem aproveitar esses descontos hoje, quem comprar hoje usando o meu cupom, vai ter 10% de desconto, independente se já é cliente da Amaro ou não, então você que me acompanha aqui todo vídeo de comprinha, todo vídeo de provador, está doida para aproveitar o cupom da Amaro, aproveita hoje, tá bom, sem falta. entra aqui pelo meu link, arrasa nas compras, e para quem for primeira compra, também pode usar esse cupom hoje com 10%, mas amanhã ele já volta para o desconto normal de 20%, que é para clientes novas da Amaro, tá, sempre vale 1% por CPF, esse do novo cliente, 20%, gente, imagina se você pega coisas com 60% de desconto, juntou mais 20% do meu cupom, são 80% de desconto, sério, não, aproveitem, tá, aproveitem mesmo, porque está valendo muito, muito a pena. Qual foi o seu item favorito das minhas escolhas? Compartilhe esse vídeo com alguma amiga, por favor, que é super importante para mim, deixa também o seu like por aqui, e me segue lá no Instagram, que a gente acaba conseguindo conversar, ficar mais próxima por lá, por lá eu estou todos os dias, e é super bom ficar pertinho de vocês. Agora eu vou ficando por aqui, um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!